A polícia de Minas Gerais ainda não tem pistas do assassino do jornalista Rodrigo Neto, que foi morto com três tiros na cidade de Ipatinga. O jornalista havia sido ameaçado de morte por denunciar a existência de um grupo de extermínio formado por policiais. Uma polícia para investigar a própria polícia. Policiais de Belo Horizonte estão dia e noite em busca de pistas que possam esclarecer o assassinato do radialista Rodrigo Neto, de 38 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço. A priori, o que a gente trabalha, como sendo a hipótese mais distante, seria a latrocínia, até porque os bens da vítima não foram levados. O radialista foi morto quando saía de um bar. Ao entrar no carro, foi surpreendido pelos assassinos que estavam de moto e já chegaram atirando. Além de um programa diário numa rádio da cidade, Rodrigo também escrevia para um jornal, sempre sobre crimes não esclarecidos. Há dez anos, o radialista denunciava a suposta existência de um grupo de extermínio no Vale do Aço, formado por policiais civis e militares. No ano passado, Rodrigo Neto procurou a Comissão de Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, para dizer que tinha sido ameaçado de morte duas vezes. Que a ação é de policiais, eu não tenho dúvida. E que o Rodrigo Neto sofreu um crime cometido por policiais, eu te digo que qualquer conclusão diferente da polícia civil não vai ter credibilidade na sociedade. Em Porto Alegre, a Federação Nacional dos Jornalistas também se manifestou. Morte de jornalista significa ataque ao Estado de Direito. Normalmente, quase sempre, ataque aos jornalistas significa ataque à informação.